O que vem mesmo? 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 A bala olhando pra mim Descendo devagarinho Separei o balde de jim Ela me pede do carinho Ela sabe que eu não ligo pra nada Que o meu fetiche eu te vejo pelado O que vem mesmo? 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 Ela fica toda safada Sempre que me vê ela já sabe Vai ficar pelada Ainda bem que o gordão é de quebrada Nunca me apego sem falha Ligo pra nada Tô fumando algumas tonelada Quando eu tô contigo o tempo passa Ligo pra nada Atrás da tua amiga safada Quando tá comigo nem gasta É patrocinada Quatro bandida pra cada Sigo nessa caminhada Não muda nada Tropa DNT tá na bala Tocando em todas quebrada Não passa nada Sabe que essa vida é muito cara Quer correr perigo então me fala Ligo pra nada Você gosta muito dessa bala Sabe que a gostosa e me agrada O jeito é Dá uma marulada com você O jeito é Fuma ou dou massa com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente fuma Depois vou te fuder Fala que vida danada Vem rebolando Jogada bula na minha cara Brinco com a língua Deixando a dona molhada Tira essa cocinha Lava as gare de safada Ahn Tá tudo firmeza Ela rebolando gostoso Que é uma beleza Ahn Piscinei nessa beleza Sua pele é tão gostosa Eu tô tocando umas estrelas Ahn Eu te conheci pelo OnlyFans Do nada eu já virei teu fã Te mandei mensagem no Instagram Vamos se trombar mais tarde Eu te conheci no OnlyFans Ela é a novinha do Instagram Te mandei mensagem E você brotou Fudemos na laje Fudemos na laje Sexo selvagem Só na laje Fudemos na laje Fudemos na laje Fudemos na laje Sexo selvagem Vi no brilho do teu olhar Pureza e maldade Sei lá onde você quer chegar Vem com a sinceridade Se é só um pega sem se apegar Quem sabe noi mata a vontade Não tem hora e nem lugar Festa va com saudade Me ligar na madruga Que eu tô Ela assurta e desce com o popô Tá achando que eu sou popó Que a socada na bunda eu dou Vou botar lá no fundo o amor Machucar sua coluna eu vou Noite gaúcha é um terror Tô vivendo a vida que eu quero Tô vivendo a vida que eu quero Eu tô Eu tô Madruga Love you love you love you love you love